Música Música Eu vou abrir a porta Você vai sair com a mão na cabeça Beleza? Eu vou abrir a porta, mão na cabeça Devagar Mão na cabeça, põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Fica tranquilo, tá seguro Vai, meu Vai, meu Vai, meu Vai, meu Vem a porta, na moral, mão na cabeça Vai Vai, vai Vai, Diogo Abre aqui, abre Abre, abre, acorde Vem, vai comigo Abre, abre, acorde Abre, dupilha Me diz Vem, vem, vem Vai, meu Vou abrir a porta Eu vou ganhei de uma segurança Você está indo rilhante Vem, vem Vem, vem Their Vai Vem 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 Trabalha Vem sold Vem Repara Vem ソ res . 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 Obrigado. 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 Obrigado.